É gostosinho, aqui é o canal da Rô É gostosinho, aqui receita sai com amor É gostosinho, se inscreva no canal da Rô É gostosinho, dá um like aí, por favor Bom gente, essa receita é uma delícia, uma receita deliciosa Muito fácil de fazer, uma receita criativa, com poucos ingredientes que vocês estão vendo aqui Linguiça recheada com batata, gente, é uma coisa maravilhosa Ó, fica molhadinha a receita, e é muito fácil, ó, a gente vai cortar a linguiça aqui no meio A gente vai cortar a linguiça no meio, pra rechear ela com maionese Ó, cortou assim no meio Já descasquei as batatas, e já lavei também, agora eu cortei, tá? Bom gente, essa receita é muito fácil, muito simples Ela só vai levar orégano, maionese, extrato de tomate e azeite, pessoal Bom gente, é muito fácil, aqui na travessa eu vou colocar o extrato de tomate Não precisa colocar aquele temperado não, mas se for da preferência de vocês Esse que eu tô usando aqui, é o extrato de tomate comum mesmo, tá? Não tem tempero, não tem nada E aqui, ó, eu espalho um pouquinho Coloquei o extrato de tomate comum mesmo, tá gente? E eu vou colocar também, olha Azeite Composto, salatina, beça Bom gente, agora eu vou colocando as linguiças, olha Vou arrumando elas, ó Eu já abri elas, como vocês viram Vou abrindo elas assim E vou arrumando elas Bom gente, agora eu já coloquei as linguiças Arrumei bonitinho, como vocês podem ver E agora eu vou colocando as batatas, assim, olha Essa receita, ela é deliciosa É prático, né mãe? Muito prática essa receita Muito facinho de fazer, gente Muito fácil de fazer Serve tanto pro almoço, tanto pra janta Com certeza Final de semana, sucesso, gente Ó, eu já coloquei as batatas, tá pessoal? E agora eu vou rechear essa linguiça com maionese Burê, ó Peguei a maionese E sachezinho já é tão prático, olha Vocês botam com sachezinho, olha Olha, coloquei Vou colocar uma pitadinha só de sal em cima só das batatas Só uma pitadinha de sal em cima das batatas, gente Ó, tá? Não precisa botar muito sal, é só uma pitadinha mesmo E agora eu vou colocar orégano Quem quiser substituir o orégano, pode botar salsinha, cebolinha, coentro O tempero que vocês acharem melhor, tá bom? Ó, agora eu coloquei, ó, o orégano Olha como é que ficou bonito já, gente Olha que lindo, gente Olha, mãe, melhor assim? É Olha como é que ficou bonito, gente Olha, gente, que maravilhoso Olha que lindo, gente Já fica Agora eu vou colocar o papel alumínio, tá, gente? Ó, vou contar direitinho, bonitinho Ó, vou contar bonitinho aqui Agora vai pro forno a 180 graus, tá? Bom, gente, agora eu vou levar ao forno, pessoal Vambora, gente Bom, gente, já coloquei a linguiça no forno Vai levar, botei no forno Antes de fazer a receita Eu já preaqueci o forno a 180 graus, tá? Preaqueci o forno e coloquei E vai de em torno de uma hora, uma hora e meia, tá? Uma hora e vinte minutos Dependendo do forno de vocês, tá bom, pessoal? Então eu coloquei lá no forno Daqui a uns quarenta minutos Eu vou tirar o papel alumínio, tá? Porque já vai estar bem cozido E vai ficar com muita água, né? A linguiça E vocês vão ver o procedimento Com o que eu vou fazendo E antes de mais nada, pessoal Vai se inscrevendo no canal Vocês que chegaram aqui de paraquedas No nosso canal, né, Esté? Isso Já vão se inscrevendo As pessoas ficam se perguntando assim, não é? Mas por que eu não vejo a notificação dos vídeos? Por que vocês também não apertam o sininho? Esse sininho aqui que tá explicando aqui, gente Isso No vídeo Aperta, gente, o gostei, tá? Depois você irá apertar o sininho Pra sempre ter notificação de vídeos novos E com aquela letrinha vermelha Vocês clicando ali Vocês estão se inscrevendo no nosso canal Que tá aparecendo bem aqui, né, mãe? Aqui agora Vem, gente, ajudar o nosso canal Lacrando com as Teixeiras A chegar no meado do ano Com 20 mil inscritos, gente A gente estamos com 12 mil Indo para 13 mil E daqui a pouco voltamos com muito mais Só para vocês Bom, gente, tô fazendo assim, ó Porque isso tá bem quente, tá? Também tirou agora Olha o fumaça aí, ó Tá vendo o vapor da fumaça, gente, ó Aí eu tô tirando agora Olha, gente, que lindo Aqui, gente, olha As batatas estão bem cozidas, ó Estão bem cozidas as batatas, tá? Estão bem cozidinhas, macias já E agora Que tá com bastante aguinha ainda Assim, ó Bastante caldo Agora eu vou levar de volta ao forno Mas tá lindo Olha que maravilha, gente Olha, gente, que lindo Que maravilha de prato E o cheiro maravilhoso, gente Gente, vale super a pena vocês fazerem, né, mãe? Na casa de vocês Isso Agora eu vou levar ao forno Pra secar um pouquinho o caldo, tá? E daqui a pouco voltamos Com muito mais Só para vocês E dessa vez vai sem o papel alumínio, né, mãe? Com certeza Agora vai sem o papel alumínio, gente Então vamos embora Só pra dar uma douradinha no forno Vamos levar ao forno pra dar uma douradinha Na nossa linguiça recheada com batata Então vamos embora, mãe Vamos embora, gente Bom, gente Já tirei do forno Foi 40 minutos no papel alumínio Depois tirei e deixei dourando Tá, pessoal? Então já está pronto Já ficou pronto Como vocês podem ver Olha como é que tá, gente Pode passear à vontade aí, Esther Dá aquele zoom à vontade aí Para as pessoas poderem ver Né? Olha, gente Dá um likezinho E se inscrever no canal Dá um like E se inscreva, gente Mas se inscrevam, né, Esther? Com aquela força mesmo, gente Aperta o botãozinho vermelho Mesmo pra dar aquela focinha Pra ir alacrando com a checheira Né, Esther? Exatamente, gente A gente ia chegar A 20 mil inscritos A 20 mil inscritos Até meados do ano, hein, pessoal Olha que coisa mais linda, gente Olha Olha que delícia, gente Um domingão Durante a semana também Que a gente merece comer comida gostosa Né, Esther? É, isso aí Olha, gente Agora eu vou tirar aqui Para vocês poderem ver Olha Vou tirar aqui Ui Ó, para vocês poderem ver, tá? Colocar aqui Pegar aqui na batata Olha Que delícia Olha, gente Como é que tá bem Olha Vou mostrar aqui para vocês Como é que fica, ó Bem molhadinho Ó Bem suculento Bem molhadinho, gente Olha Que delícia Ó, tá sendo até um pouco de fumaça Ó, chega Tá desmanchando, ó Olha como é que fica Bem molhadinho, gente Tá vendo, Esther? Uhum Olha que delícia Não tem como não ver isso, mãe Tá bem molhadinho, gente Olha Olha, gente Que delícia Que delícia Olha, gente Olha a batata Ó Bem macias Bem molhadinhas Olha Derretendo, ó, gente Ó Que macias, gente Ó Olha Olha que batatinhas Maravilhosa, gente Ó Olha Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que a gente fizemos com muita amor e carinho Para todos vocês, tá? E siga a gente lá no Instagram Já falou aqui Mas tô repetindo de novo Se inscreva no canal Compartilha, né, Esther? É isso aí Um beijo da roupa para todos vocês E um beijo da Esther, né, Esther? É isso aí, gente Um beijo E tchau, tchau Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Porque aqui a prosperidade é sempre puríssima Pura, pura, pura Isso, gente Graças a Deus Tchau, gente Fiquem com Deus E aí, Laca E aí, Laca E aí, Laca E aí, Laca